Muito boa tarde pessoal, tudo bem? Como vocês vão? Hoje é um prazer muito grande para mim estar podendo falar sobre Postgres, vamos falar sobre Postgres por debaixo do capô do Postgres, o que funciona quando a gente está rodando uma query, como as coisas funcionam bem por dentro, nos detalhes. A gente tem só uma hora para falar coisas que poderiam levar dias e dias e coisas que eu levei alguns anos para entender como elas funcionam, então gostaria de pedir a paciência de vocês que alguns desses assuntos a gente vai ver de uma forma que eu vou tentar aprofundar um pouco, mas dentro do que o tempo permite e depois eu vou estar disponível pelo evento e no booth da AWS para falar em mais detalhes. Meu nome é Vinícius Schmidt, eu trabalho com Postgres desde 2010 e quando eu comecei, eu já comecei na nuvem da AWS gerenciando o Postgres em EC2, naquela época a gente configurava tudo manualmente, cuidava da replicação manualmente, ainda era a versão 8.4, então desde então eu tenho trabalhado só com Postgres, trabalhei como consultor depois de 2011 a 2015, depois trabalhei em algumas migrações, em 2017 eu comecei a trabalhar com a AWS e tenho trabalhado desde então pela AWS e hoje eu trabalho no time de serviço do RDS Postgres e Aurora Postgres e eu gostaria de compartilhar aqui um pouco da experiência desses internos do Postgres no geral, procurar focar bem no Postgres em si. Tá bem? Antes de começar, fazer uma pergunta, quem aqui nunca usou Postgres? Ok, temos um, legal, quem aqui já usou RDS Postgres? Ok, temos quatro, cinco pessoas e quem aqui já usou RDS Aurora Postgres? Legal, temos mais algumas pessoas também, legal, bem diverso aqui. Quem usou Postgres é um Premise? Legal. Bacana, bacana pessoal, legal, para ter uma ideia de como a gente está. Então, inicialmente, gostaria de compartilhar aqui qual seria a nossa agenda aqui para essa conversa que eu vou ter com vocês. Nós vamos falar sobre a visão geral do Postgres, como que os processos estão distribuídos. Nós vamos ter também uma visão sobre como o database layout está disposto, como isso interfere. Nós vamos falar também da memória compartilhada, a shared memory, como a gente fala, e as páginas e tuplas e como isso está interconectando tudo junto. Depois nós vamos falar de alguns processos auxiliares também, que são tão importantes quanto o próprio funcionamento de um processo que está cuidando da versão, está cuidando do gerenciamento de todo o ciclo de vida daquela query que está sendo executada. Então, alguns desses processos, o write-ahead-log, check-pointer e o background-writer, e o vacuum, que é um desses processos que a gente ouve falar muito, qual é a importância deles. Então, eu vou tentar seguir nesse fluxo. Eu gostaria de pedir para vocês que tentarem imaginar, durante toda a apresentação, o ciclo de vida de uma query, um update, por exemplo. Imagina que eu estou rodando agora, nesse momento, update, a tabela set, coluna igual valor, where coluna igual um outro valor. E a gente para aqui e agora a gente vai ver o que vai acontecer com essa query, mas eu não vou tentar ficar mostrando a query em si, eu vou mostrar o Postgres em si. A aplicação vai mandar a query para o banco de dados. Então, nessa visão geral, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? Do lado mais à esquerda aqui de vocês, vai ter o cliente, a aplicação, e ela está usando algumas bibliotecas para se comunicar com o banco de dados, com o Postgres em si. Essa biblioteca pode ser um JDBC, no caso, se você estiver usando Java, pode ser uma LibPQ, se for usar a biblioteca nativa em si. Essa biblioteca, ou essas bibliotecas, elas vão primeiro se comunicar com o processo principal, o Postmaster, que vai cuidar de iniciar a autenticação do usuário, que está tentando se conectar pela primeira vez, requisitando uma nova conexão. Nesse momento, o Postmaster faz uma cópia dele mesmo, que a gente chama de fork, e cria um novo processo para trabalhar e ser dedicado àquela nova conexão que está sendo estabelecida. Por isso que eu disponho esses Postgres back-end. Cada um desses é um processo responsável por lidar com uma única conexão que está sendo estabelecida. Então, se a minha aplicação abrir 100 conexões com o banco de dados, eu tenho 100 processos aqui, 100 dessas caixinhas Postgres back-end. Todas elas se conectam com a memória compartilhada, a Shared Memory, o Disk Buffers, tabelas, índices e objetos. De uma forma bem abstrata, eu coloco esse rosa pink bem forte ali, porque a gente vai ver depois, em mais detalhes, como isso se dá. E depois, fora do Postgres em si, eu tenho o Kernel Disk Buffers e o Storage, que é o sistema operacional que está cuidando de algumas coisas para a gente, a persistência física no File System desses arquivos, de tudo o que está acontecendo ali. Então, aqui é um recorte. A gente vai ver vários diagramas como esse durante a apresentação. Uma das coisas que é interessante pensar, e aqui eu só estou colocando na ordem aquilo que eu falei, mas cada conexão vai ter um socket também pela rede lidando com isso, lidando com o processo de estabelecer a conexão. Não se preocupem em ficar lendo todos os slides, depois vai estar disponível para vocês, mas o importante é tentar passar o máximo desses diagramas para vocês, para a gente passar dentro dessa uma hora aqui, ter essa conversa sobre como o Postgres funciona. Em termos de layout do banco de dados, o Postgres sempre foi um banco de dados multi-tenant, que significa que eu posso ter muitos bancos dentro de uma única instância. Porém, esses bancos têm uma limitação bem explícita, é uma separação bem grande entre um banco de dados e outro. Do ponto de vista prático, o que importa mais é que isso vai restringir o join entre duas tabelas de bancos diferentes. Eu não posso fazer isso, a não ser que eu crie database link entre esses dois bancos, mas que já gera um overhead em si. Então, isso é importante ter em mente quando eu estou desenhando o meu esquema, estou desenhando a minha aplicação, a estrutura em si que está sendo usada pela aplicação, eu não vou colocar em bancos diferentes tabelas que eu quero fazer join depois. Mas eu posso ter múltiplos bancos dentro da mesma instância. Fazendo a explosão aqui de um banco de dados, eu posso ter múltiplos esquemas. E esquemas, para quem já trabalhou com outros bancos de dados, pode parecer meio confuso, porque também existe o conceito de esquemas, mas que tem um sentido diferente do Postgres. Esquemas no Postgres não é a mesma coisa que um usuário. O esquema no Postgres é apenas uma separação lógica, como se fosse um diretório onde você coloca a tabela, o índice, a função, uma view. É claro que cada tabela pode ter os seus índices, pode ter mais que um, pode ter a primary key, mas também pode ser um índice maior com múltiplas colunas, pode ser um índice menor, um índice que tenha uma where clause, que é uma outra característica do Postgres, você pode filtrar para que tenha índices bem levinhos, para que facilite o acesso a esse dado. Mas eu posso ter múltiplos esquemas também. Então, por exemplo, se eu tiver um esquema para clientes e um esquema para ordens de pedido. Dois esquemas distintos, onde eu tenho várias tabelas, algumas focadas em clientes, outras focadas em ordens de pedido, mas daí eu posso relacionar essas tabelas entre si. Então, isso facilita, na hora de desenhar o banco de dados, na hora de separar contextos entre esquemas, e eu posso depois também, com um alter table, ou separar e mover a tabela de um esquema para o outro. Então, tendo isso em mente, na hora que nós pensamos nessa distribuição do database, é importante a gente pensar também que, dentro de cada uma daquelas caixinhas, esquemas, para cada database é um diretório dentro do file system. Então, se eu tenho o database 1, eu vou ter um diretório com um número lá. E para cada database, para outro database, eu tenho um outro número. Então, tem lá database aplicação x. Eu vou ter o diretório 1, 2, 3, por exemplo. E daí, cada tabela que eu tiver dentro desse diretório, vai ser arquivos que vai seguir uma numeração bem específica. E cada índice vai seguir uma numeração bem específica também. Essas numerações, elas são usadas para separar fisicamente segmentos dos arquivos dentro desses diretórios. Se nós pensarmos dentro desse outro recorte, quando a aplicação, ela cria a conexão, ela faz o fork criando novos processos, eu fiz um recorte agora dentro de um único back-end, quais são os principais ciclos, os principais processos que estão sendo passados dentro de uma query. Dentro do parser, por exemplo, vai ser feita uma série de verificações, a verificação léxica, a verificação de validar se o objeto existe lá dentro ou não. Outro aspecto, por exemplo, quando você está rodando um alter table, um create table, vai ter um outro componente dentro do back-end que vai verificar, isso é um comando utilitário. Então, o traffic copy dispara para outro ciclo de execução para esses comandos de utilitário, como o alter table, create table, create index. O rewriter, ele vai ser acionado, caso seja uma view que você está tentando selecionar. Então, o rewriter faz o decode e fala, se essa é uma view, eu vou fazer o decode para um select, o select que define essa view. O optimizer vai cuidar do plano de execução e vai ser o executor que vai efetivamente executar a query. A gente vai ver em detalhe alguns dos mais importantes agora. Mas, adjacente a esse ciclo principal da execução das queries, nós temos também vários outros componentes que são primordiais para que tudo isso funcione. O gerenciamento do storage tem que estar acontecendo, os métodos de acesso tem que existir para que eu possa acessar a tabela ou acessar o índice, dependendo do tipo de índice, o access method vai ser diferente. Quando o plano de execução é gerado, eu preciso ter os plan nodes definidos, as minhas estatísticas, o catálogo e outros processos utilitários existentes lá dentro. Então, lembrando um pouco que a gente falou sobre a LibPQ, a LibPQ ela é um processo customizado, ela é um protocolo customizado. Vocês lembram da palestra do Bruce hoje cedo, falando que o Postgres vem desde 1986 e naquela época não tinha uma definição que TCP e IP iria ser o protocolo vigente e seria o protocolo universal, basicamente, para conexões de rede. Também existiam outros protocolos IPX, SPX, por exemplo. Então, o LibPQ ele é criado como sendo um protocolo de rede mesmo, um protocolo em cima de outros protocolos que vai permitir estender e você ter a comunicação do banco de dados. Então, é um protocolo em si que tem a parte front-end que roda dentro do client e a parte back-end que faz a recepção dessas mensagens que chegam do cliente e trata isso. Ele suporta criptografia nativa, SSL, implementa o bookload através de copy e tem outras features. Por exemplo, o List & Notify que são algumas outras características que o Postgres faz na hora de tentar tratar a mensageria. O importante é que o LibPQ passa isso para dentro do back-end e dentro do back-end os três principais aspectos aqui seriam o parser, o optimizer e o executor. Lembrando daquele update sendo executado, o primeiro step dentro do parser seria fazer essa lexical analysis, validar se a gramática existe mesmo realmente. o que eu estou executando existe. É uma síntax SQL válida e aí eu falo de gramática no geral. Por exemplo, eu muitas vezes vou escrever select asterisco form e o nome da tabela e sempre sai esse typo, esse erro de digitação, select asterisco form e já vem um erro para mim. Está errado isso, não existe select asterisco form. Talvez você queira dizer from. aí você vai escrever select asterisco from, funciona. Porque é a sintaxe, é a gramática. É a primeira coisa que está sendo validada ali. E ele usa bibliotecas Bison e Flex onde toda essa gramática é codada. então todo tipo de validação, todo tipo de isso existe ou isso não existe em termos da linguagem SQL, ela está definida aqui pelo nosso lexical analysis. E eu deixo também aqui links para o código fonte para a gente poder olhar depois como isso funciona. o importante é pensar que nessa primeira parte isso vai gerar um resultado que é a parse tree. Essa parse tree define o que você quer fazer dentro dessa gramática. Só que não necessariamente se a gramática é válida o que eu quero fazer faz sentido. Por exemplo, às vezes eu estou com a gramática correta mas a tabela não existe. ou eu estou referenciando uma tabela que está dentro de um esquema que não está mapeado então por exemplo eu faço select asterisco from tabela 1 mas não tenho tabela 1 no meu banco de dados ou essa tabela 1 está dentro de um esquema que deveria ser select asterisco from esquema tabela 1. Então dentro desse parse analysis é onde eu vou fazer uma série de verificações a tabela existe a coluna existe talvez funções que eu estou chamando dentro da query existam ou não isso vai fazer vai produzir tudo o que eu preciso para o próximo passo onde eu vou usar isso como um insumo e o próximo passo vai preparar algo mais mas o que eu quero dizer com isso é nesse momento quando esse parser finaliza se ele foi concluído com sucesso dentro desse back-end para aquela conexão eu digo agora sim eu posso planejar a query planejar a query significa através do optimizer eu pegar essa parse tree e decodar ela em termos de o que é mais eficiente na hora de executar isso que eu quero executar quais são os índices que eu vou obter quais são os joins que eu preciso fazer e se eu precisar fazer join qual tipo de join é um nested loop é um hash join dependendo de algumas características como por exemplo as estatísticas da tabela os parâmetros de custo da instância dependendo dessas características isso será passado adiante para o próximo processo uma vez que vai ser gerado o plano de execução e vocês já devem ter visto isso acontecer quando vocês rodam explain e a query e rapidamente retorno o plano de execução para vocês nesse plano de execução notem que não foi executada a query necessariamente a não ser que você colocou explain analyzer e você executa a query verdadeiramente mas se você rodar só explain e a query parou aqui a execução dentro daquele back-end devolve gramática válida esse é o plano que eu faria baseado nas minhas estatísticas e nos meus parâmetros de custo ou nos outros parâmetros que eu posso tentar alterar no plano de execução por exemplo desabilitar algumas tentativas que você faz uma você tenta influenciar o plano de execução com alguns parâmetros por exemplo eu posso tentar desabilitar o nested loop se for possível o postgres ele vai falar ok então se você não quer nested loop deixa eu tentar outros mas às vezes só o nested loop é possível então ele vai pelo nested loop de qualquer forma bom isso leva a gente para o derradeiro e final passo que é executar a query em si agora sei o que eu quero executar e sei como eu quero executar porque o optimizer gerou o plano de execução então pegando essa parse tree eu vou gerar então uma state tree que é a única para aquela execução a parse tree fica cacheada depois dentro do back-end em si dentro daquela conexão dentro daquele processo que está cuidando da sua conexão a execução ela deve gerenciar várias coisas ali porque é onde as coisas agora vão realmente acontecer ela deve gerenciar a memória ela deve gerenciar a transação ela deve principalmente usar os métodos de acesso para acessar o que está debaixo do capô ali que é a infraestrutura do postgres a infraestrutura da engine em si então dentro aqui dessa execução a gente vai ver adiante que tem várias coisas que vão existir mas é importante a gente guardar uma coisa aqui nesse slide o executor não necessariamente conhece como acessar todos os objetos uma das grandes características do postgres é que o código é muito bem organizado e os elementos eles são claramente separados então eu posso pensar no executor como uma camada abstrata onde depois eu tenho métodos de acesso específicos para cada tipo de componente que eu quero acessar se eu vou acessar a tabela em si eu uso um método de acesso se eu vou acessar um índice B3 é outro método de acesso se eu vou acessar um índice do tipo DIN é outro método de acesso e assim por diante tudo isso é bem claramente definido e separado em diretórios dentro do código fonte com readme especificando e explicando porque as coisas são do jeito que são então é muito interessante aprender postgres e fazer investigações muitas vezes profundas para tentar resolver problemas quando os clientes apresentam problemas muito complexos comumente a gente acaba mergulhando no código fonte para tentar entender e otimizar e trabalhar com a comunidade fazendo parte da comunidade oferecendo melhorias tendo isso em mente uma vez que a gente está imaginando esses três processos aqui acontecendo o 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 quando eu rodo a query então vamos imaginar esses passos mais básicos que estão acontecendo a gente vai falar agora de páginas tuplas e a memória compartilhada é um outro recorte do mesmo tipo de informação que a gente viu ali mas agora eu vou um passo adiante eu vou pegar o postmaster estou fazendo estou fazendo para múltiplos processos cada um para uma conexão dentro dos processos eu tenho áreas específicas de memória o workman que vai ser usado para ordenação quando eu faço um order by ou para fazer distinct ou um group by isso não é cacheado cada processo tem o seu e é definido pelo parâmetro workman caso eu precise de mais memória ou eu aumento esse parâmetro para aquela sessão ou ele vai jogar para o disco mas a memória compartilhada também tem internamente várias outras subestruturas a shared buffer pool seria uma das mais importantes mas eu tenho wall buffers ou commit log por exemplo vejam que todos os processos em si eles se comunicam através da shared buffer a memória compartilhada então isso levou alguns anos para eu entender ela é muito mais que apenas um cache se você pensa em memória compartilhada como um cache você está enxergando metade do problema ou às vezes menos que a metade a shared buffer eu diria a principal funcionalidade dela o principal motivo de ela existir é criar um caminho de comunicação entre todos os processos certo eu tenho uma via ali um bus onde todos os processos falam entre si através da memória compartilhada isso é muito se vocês levarem isso da apresentação hoje eu acho que eu fiz a minha parte porque é a coisa mais interessante que a gente tem para falar sobre esse recorte aqui e sobre o que a gente vai ver em mais detalhes agora se você pensar que cada página tem apenas 8k mas 8k é bastante é bastante dado se você pensar como as coisas são distribuídas dentro do Postgres tem alguns conceitos principais aqui que é importante a gente entender cada página ela diz respeito a apenas um tipo de objeto e esse objeto é se for um índice x essa página é apenas sobre o índice x se for sobre a tabela b é apenas sobre a tabela b essa página contém 8k e é claro se a tabela é grande vai contendo múltiplas páginas uma tabela de gigas tem milhares de páginas ali então dado às vezes o tamanho da memória compartilhada quando você vai crescendo o seu banco de dados você vai precisando de mais memória para que você mantenha em memória porque o acesso é muito mais rápido mas memória é algo finito então existe também o churn da memória conforme você vai tirando informações da memória para trazer dados novos isso gera necessidade de alguns outros tipos de gerenciamento também uma coisa que vale a pena mencionar como um parênteses aqui é que por exemplo vocês já ouviram falar se não depois a gente pode falar em mais detalhes no booth da AWS sobre o Aurora Serverless V2 o Aurora Serverless V2 ele tem uma tecnologia especial que vai desde a infraestrutura do hardware o hypervisor depois o Linux que roda em cima e o patch dentro do Aurora que permite que a memória compartilhada e assim como os recursos computacionais que estão ali rodando eles escalem para mais e para menos dependendo do teu workload o que gera em si uma uma capacidade muito grande para você poder escalar quando você precisa de um pico muito alto sem precisar rebutar o teu banco de dados a tua infraestrutura mas quando a gente explode uma página de 8K agora fechando esse parênteses e voltando aqui para essa análise no Postgres no geral uma página em si se você olha ela de cima para baixo eu vejo que tem vários ponteiros são os itens aqui eu tenho o page header mas eu tenho vários itens e eles apontam para as tuplas que estão sendo dispostas de baixo para cima e eu tenho espaço livre no meio então quando a gente fala free space map quer dizer essa página existe dentro dessa série de páginas dentro de uma tabela dessa série de páginas dentro do índice existe ainda espaço livre aqui para que eu possa colocar novas tuplas quem já ouviu falar nesse termo tuplas antes legal tupla é o nome que a gente dá por uma linha tupla é o nome que a gente dá por uma linha mas é por que que tem esse nome diferente porque tupla é o nome da linha física disposta pode ser em memória ou dentro no disco em si no storage a diferença de não falar linha e falar tupla é que isso a gente está querendo dizer assim olha aquela estrutura física que se refere a uma linha a linha seria já um ponto mais lógico do ponto da aplicação já a tupla é aquilo é a estrutura física que contém o meu dado lembra que a gente está pensando num update no Postgres quando eu faço um update o que ocorre é que eu crio uma nova tupla e eu marco a tupla antiga que correspondia àquela linha como não mais sendo utilizada que a gente fala no Postgres tupla morta e corto o ponteiro ou redireciono o ponteiro para a nova tupla esse update pode acontecer dentro da própria página ou numa página nova e tudo isso interfere na performance dependendo do quanto você dispõe aqui de espaço agora você pode perguntar mas Vini 8k é muito pouco às vezes eu quero ter uma linha que precisa de mais de 8k é por isso que a gente tem o the oversize attribute storage ou toast que é o nome mais fácil de falar o toast ele permite você fazer como se você fizesse um relacionamento físico um para n onde uma linha pode ter várias tuplas espalhadas em outra tabela e o post gris automaticamente faz o decoding disso para você e junta todas as tuplas que corresponde àquela linha isso permite que eu possa ter mais que 8k dentro de um limite maior mas pensa eu tenho muitas páginas de 8k ali e todos os processos estão tentando acessar essas mesmas páginas por isso que às vezes quando você tem um lightweight lock tem uma uma contenção muito alta muitos processos estão tentando acessar às vezes a mesma página não necessariamente a mesma linha mas duas tuplas distintas duas linhas diferentes tentando atualizar duas linhas diferentes mas calhou dessas duas linhas está na mesma página explodindo agora uma tupla estou tentando colocar o máximo que eu posso dentro de um slide pode ser que seja muita coisa mas olha dentro dessa tupla eu tenho o header da tupla e depois segmentos de dados e esses dados podem ser uma varchar uma timestamp um tipo composto que você criou um inteiro eu posso ter todo tipo de dados ali eles tem métodos especiais para armazenar cada tipo de dado de acordo com o data type dele mas veja eu estou falando especificamente dessa tupla tupla 50 500 0 a primeira tupla ali talvez não deveria ser um correto e aí eu estou falando da página que corresponde a página 50 50 daquele arquivo que pode ser o índice ou pode ser uma tabela 34 34 5 no banco de dados 23 5 1 2 esses números depois do base o primeiro número é o o ID do banco de dados e o próximo número é o real file node do objeto que pode ser o real file node do índice ou o real file node da tabela que você vai observar isso através de duas tabelas do catálogo o pgdatabase e o pgclass e daí se eu fizer o zoom dentro do header ainda vou ter alguns outros campos ali dentro do header da tupla especificamente eu tenho o ctid obrigatoriamente que faz o controle e guarda o código dessa tupla o object id é opcional o object id vai me permitir para tabelas de catálogo usar como relacionamento entre elas o xmin ele guarda o código de transação de quando a tupla é inserida se a tupla foi destruída através de um update ou de um delete eu também tenho o xmax mas eu também tenho uma série de outras uma série de outros atributos aqui como a infomask por exemplo então eu posso ter uma série de condições e os bits vão me dizer independente de se eu ter o xmin o xmax lá se isso vai estar sendo levado em conta ou não porque eu posso deletar uma tupla mas eu dar rollback nesse delete e daí eu marco através do infomask aqui se esse xmax deveria estar visível ou não lembra que tudo isso está sendo usado pela infraestrutura do postgres do mvcc ou multiversion concorrência control para que eu possa ter uma série de processos múltiplos processos por exemplo se eu abrir mil conexões eu tenho mil processos todos falando com a memória compartilhada todos acessando aqueles bloquinhos de 8k as tuplas para ver se aquela linha ou não está visível para o outro processo que está em um outro transaction id então veja que é muita coisa acontecendo para um update está ali rodando depois para aprender para aprender mais eu recomendo olhar algumas extensões por exemplo o page inspect ou o próprio pg file dump e o diretório storage dentro do source code não precisa entender muito de programação para ler você pode ver o comentário que está no code ali ver o nome da função e ver o que o pessoal tem feito de comentário ali porque as coisas estão funcionando daquele jeito qual é o objetivo daquela função essa função vai fazer o que vai disparar quais outras funções se começar por aí vocês já vão falar poxa não sabia que tinha tudo isso acontecendo para que eu faça o meu update é muito legal e a gente aprende para caramba quando faz isso aprende muito mesmo para memória compartilhada em si tem outras coisas por exemplo o pgbuffercache é uma outra extensão que inspeciona ao vivo o que está acontecendo dentro da shared memory você vê quantos acessos cada página daquela estava tendo e o próprio doxygen.postgres vai ter toda uma documentação bem amigável todas as funções mapeadas é muito legal muito interessante navegar pelo código através do doxygen então isso encerra a parte de memórias compartilhadas páginas e tuplas mas elas estão acontecendo o tempo todo lembra que tem um update lá que está alterando uma tupla e tem vários outros processos tentando acessar aquelas ou outras páginas aqui eu faço um recorte que mantém a shared memory mantém a memória para cada processo e adiciona alguns outros processos auxiliares que estão rodando em paralelo que não fazem parte do back-end que está tomando conta daquela conexão em si mas são tão importantes quanto para o bom funcionamento do banco de dados vou falar do checkpointer do background writer e do wall writer e depois um pouco do auto vacuum também dentro do dentro do que o tempo permitir cada processo cada back-end ele vai gravar suas informações no wall buffers e depois o wall writer faz a escrita desses buffers e marca como escritos no write-ahead log file depois um outro processo quando esse arquivo está completo o archiver pega esse arquivo completo e joga esse arquivo para um archiver para um storage que pode ter uma latência maior mas que tem uma grande durabilidade caso você precise recuperar os seus arquivos de transação posteriormente esse é o write-ahead log o mecanismo de wall file que às vezes a gente fala tanto e ele é muito importante porque ele permite uma série de coisas no postgres é uma infraestrutura muito importante no postgres a coisa mais importante é que ele garante a integridade de dados só uma dúvida no slide anterior fazendo favor claro quando eu falo sobre o fill factor em qual momento eu li em qual camada que eu estou trabalhando o fill factor isso você está trabalhando aqui o fill factor é o quanto essa página vai ficar cheia se você definir um fill factor de 80% significa que você espera que essa página por padrão o postgres comece a criar novas páginas vazias ahead em advance para criar novas páginas e depois caso essa página sofra um update deletando uma tupla e criando uma nova aquele espaço aqueles 20% que servia de gordura possa ser reutilizado para criar essa nova tupla dentro da própria página otimizando assim o lightweight lock daquela página certo então é aqui já na memória já na memória e depois tudo isso é persistido no disco uma ótima pergunta porque eu vou adicionar isso porque o fill factor as pessoas às vezes não entendem e tem tudo a ver com aquele slide com o quão livre vai estar o insert também vai adicionar ali mas ele adiciona até o limite do fill factor né ele se você definir como 100% ele vai tentar empacotar aquela página de memória de tuplas por isso que a gente às vezes recomenda para fazer em bancos altamente transacionais diminuir o fill factor para que sobre aquela gordurinha para que os updates depois possam tentar reutilizar a própria página claro que você paga um custo ao fazer isso que é mais storage e mais memória mais storage e mais memória vão ser necessários para gerenciar suas transações então tem que ter um certo cuidado ao ajustar esses valores que são ajustáveis por objeto então tem que ter um certo critério ao fazer isso mas voltando então aos processos auxiliares e ao wall veja que o wall writer ele está lendo da memória compartilhada tudo que está sendo escrito na memória compartilhada então aqueles 8k aquelas páginas estão sendo sempre apendados eu estou sempre jogando dentro dos write ahead log file e o importante disso é para garantir uma integridade e uma durabilidade mas muito rápido sem precisar sem que eu precise fazer leitura escrita randomizada então é o conceito por exemplo de journaling do file system ou do redo e me permite depois caso tenha um restart inesperado um crash eu fazer a recuperação bem mais rápida desse banco e ele também agora existem outras antigamente era 16 megas mas agora eu posso na hora que eu estou definindo o meu banco no init db na hora que eu estou definindo a minha instância para toda instância eu posso definir um write ahead log o tamanho dele então eu posso falar 64 megas por exemplo para que caiba mais informação ali dentro dele e a partir do wall outras coisas foram sendo criadas a partir dessa infraestrutura inicial por exemplo replicação é feita através do mecanismo do wall porque se eu já estou gravando tudo que está na minha share de memory por um arquivo por que não também apendar um outro leitor naquele momento jogar aquilo para outra instância que é o wall sender e daí ele já pega dali mesmo lê outro wall receiver coleta aquela informação e já começa a aplicar também aquela informação informo que eu tenho duas instâncias uma replicada da outra a partir do wall que inicialmente foi concebido para ser um mecanismo de recovery como um redu que a gente conhece então é muito interessante ver como uma infraestrutura quando ela é feita bem desenhada e genérica o suficiente ela pode ser reutilizada para outros recursos de uma forma bem extensível e eu acho que essa é uma das grandes características do Postgres é a extensibilidade você pode quando você começa a olhar o Postgres por esse ângulo é uma API de banco de dados vamos dizer assim que está implementando uma grande engine para que o banco funcione do jeito que ele funciona mas voltando então ao nosso parser optimizer e executor que a gente falou lá no começo para dar um fechamento aqui quando a gente fala do executor o executor em si ele está fazendo algumas coisas ali ele faz ele roda uma API uma função que ele fala heap update lembra que eu estou falando daquele update lá se fosse o insert provavelmente seria heap insert essas modificações que eu estou fazendo elas são gravadas na shared memory e também são gravadas no wall file então eu faço heap update na shared memory que chama uma função log heap update que chama uma função log xlog insert e esse insert não é do comando insert é de inserir um registro físico no wall file que qualquer registro físico se eu faço um delete eu tenho que inserir esse delete dentro do wall file falando olha eu removi essa tupla aquela página que tinha um ponteiro não tem mais aquela tupla agora é marcada como deletada eu tenho xmax para ela com um bit commit falando essa transação foi realmente commitada e ainda falando dos processos auxiliares eu tenho mais dois processos auxiliares aqui o checkpointer e o background writer que estão a todo momento lendo da shared memory e persistindo no caso do checkpointer no wall então ele persiste no wall falando olha a partir desse momento aqui está tudo persistido nos arquivos realmente dentro do storage e ele marca dentro do olha foi feito um checkpoint aqui para que ele faz essa marca para que quando eu faço uma recovery depois ele comece a recovery a partir daquele momento ele não vai muito para trás para que eu ganhe tempo no meu recovery a gente quer que o recovery seja rápido e depois em outros momentos o background writer foi introduzido para ajudar o checkpointer para constantemente estar fazendo isso porque o checkpointer ele força que faça um full um full page writer que é algo que a gente pode discutir depois com mais tempo mas muitos file systems cada bloco são de 4k enquanto enquanto que a página no post são 8 então para garantir consistência às vezes mesmo que eu atualizei só metade da página eu tenho que gravar as 8 páginas eu tenho que gravar os 8k então tem um overhead ali quando eu faço o checkpointer mas o objetivo dele é esse é descarregar o que está em memória já está porque perceba o update já está no wall já está confirmado transação comitada só quando o xloginsert grava no wall a aplicação recebe e você rodou o commit a aplicação grava foi comitado beleza aquela transação foi comitada também ali é outro statement grava ali mas daí o checkpointer observando que isso também foi alterado na shared memory também persiste no wall falando olha está na hora de gravar se tiver um crash agora recupera dali para diante mas para ele fazer isso primeiro ele grava nos wall files ou garante que está tudo gravado nos data files que são os arquivos das tabelas e dos índices mesmo então isso daí é para garantir a durabilidade para garantir todo o processo de recovery esses dois processos são muito importantes também e daí o nosso último componente auxiliar que a gente vai falar é o vacuum que é um outro processo que está rodando em background ali o auto vacuum no caso mas você pode rodar ele manualmente também que é para pegar as páginas que contém as tuplas mortas as tuplas não mais usadas que foram marcadas ali como que podem ser dispostas ou liberadas para que novas tuplas sejam usadas dentro daquela página elas vão sendo recicladas então isso permite uma alta disponibilidade dentro da nossa paginazinha de 8K se eu tenho muito update ou muito delete mas também tenho muito insert eu preciso ter um auto vacuum bem configurado para que ele continue permanentemente reciclando essas tuplas não mais utilizadas dando espaço a novas tuplas que estão por vir dentro daquela página então essa é a principal missão do vacuum esse processo que a gente ouve falar tanto e se ele não está bem azeitado bem configurado você acaba tendo um banco de dados que é o que a gente chama de bloat que é um banco de dados consumindo muito espaço dentro daquelas páginas só que aquele espaço já não é mais utilizado para nada porque aquelas tuplas dentro da página estão marcadas já que não servem mais para nada então você tem não só o consumo de mais memória mas também o consumo de mais disco as suas queries vão passar a ficar mais ineficientes porque você também precisa passar por todo um scan na hora de ler um índice o índice vai ficar bloated a tabela vai ficar bloated então se você não faz vacuum regularmente você cria esse débito de cada select depois começar a custar mais caro e às vezes você não percebe isso no começo você vai perceber quando você tem três vezes mais linhas mortas do que linhas necessariamente que existem lá que estão realmente live existe tem uma finalidade lá né se eu fosse falar assim quais são os principais tipos de vácuo eu definiria quatro o vácuo normal que está lá limpando as páginas eu tenho o vácuo full e não confundir com freeze são coisas distintas o vácuo full ele recria fisicamente todo o arquivo os índices só que ele cria um lock explícito enquanto o vácuo full está rodando ninguém mais toca na tabela porque ele está falando assim olha eu vou reconstruir fisicamente toda essa tabela aqui ele reconstrói e devolve a tabela zerada para você cria até um um real file id novo para os índices e para a tabela mas o vácuo normal ele não faz isso ele não precisa de um lock explícito o vácuo ele só trabalha nas tuplas que não mais estão sendo utilizadas então você consegue acessar a sua tabela fazer seus updates deletes normalmente enquanto o vácuo está sendo executado e isso é bom o que a gente quer que o vácuo continue rodando o mais possível para que você precise menos dele porque ele está sempre azeitado ali e o vácuo freeze ele cuida de um outro tipo de problema depois eu posso até passar um blog interessante para vocês que é quando o transaction id está chegando perto de um limite e o vácuo freeze vai ali limpa e fala olha todos aqueles outros processos não precisam mais se preocupar com aquele transaction id porque a gente já passou daquele ponto está todo mundo pensando daquele transaction id para frente agora porque transações podem ou não estar comitadas em tempos diferentes então é importante ter isso em consideração mas isso também daria assunto para outras 3 horas de palestra e enquanto depois também um quarto tipo é o auto vácuo que faz um analise coleta estatística das tabelas ali então recapitulando o que nós vimos a gente passou por todos esses componentes tentei aprofundar dentro do possível para essa 1 hora e se a gente tiver algum minutinho por algumas questões se não der tempo depois por favor me procurem no booth da AWS 5 minutinhos antes que o Euler depois venha o Euler o Fábio depois eles venham aqui e falam olha preciso do palco Oi olá duas perguntas rapidinhas aqui no caso você falou do checkpoint e tem alguns casos que você precisa aumentar o tempo do timeout do checkpoint porque ele é um processo bem oneroso no caso de escrita indígena exatamente e a pergunta primeiro seria como é que o post trabalharia isso ou se trabalha com essa essa quebra fazer esse split desses processos durante esse tempo certo no caso e a segunda pergunta seria no caso dos bloats quando você carrega essas páginas que são vou dar um exemplo tem uma tabela você faz um update nessa tabela toda se ele faz esse carregamento desses bloats em memória faz tá começando do final faz tudo que tá bloat dentro daquela página tá em memória porque a página é como ela é com as tupas vivas e mortas então vai pra memória também você consome mais memória se você tá mais bloated por isso que justifica rodar o vácuo e compromete performance e quanto ao checkpointer o problema quando você aumenta muito o tempo você poderia falar eu quero o checkpointer a cada 30 minutos o problema é que se o banco precisa de recovery você vai precisar esperar 30 minutos aplicando os transaction IDs mas não necessariamente vai ser só 30 minutos pode ser mais porque você pode ter gerado um monte de transação dentro daqueles 30 minutos e o recovery é sequencial então cuidado pra não expandir muito o intervalo de checkpointer porque as vezes você vai querer ter um recovery rápido tá lembrando que o checkpointer é só pra isso só pra isso é tipo hora que você sua instância teve um crash um replacement ou precisou de um failover ali inesperado você quer fazer o recovery daquele wall pra frente o mais rápido possível claro que tem situações quando você tá fazendo muita transação você pode aumentar o intervalo mas daí seria também o ponto de estudar meu tô precisando de tanta transação assim talvez eu precise de um storage melhor ou de mais instância pra que o checkpointer consiga dar vazão a essa demanda que eu tenho e daí o meu recovery caso necessário seja rápido tudo é um trade-off entendeu é uma perguntinha rápida claro a tupla sempre carrega o o header da linha sempre o header da tupla com aquelas informações o ctid o xmin o xmax os commit bits pra dizer se foi comitado aquele aquele xmin aquele xmax ou não se foi robeck ou não sempre carrega aquele header aqueles 24 bytes estão sempre lá com aquela tupla e a partir daquele header é que todo o mvcc funciona todo multiversion concurrence control que permite que múltiplos processos falem com a tupla de perspectivas de transações diferentes é ali que aquele header ali é o coração do mvcc pra cada pra cada tupla sim parabéns pela palestra obrigado e uma uma dúvida que eu tenho sobre a parte do vacuum ou do auto vacuum quando eles estão rolando as páginas que ele precisa que ele precisa limpar elas são carregadas pra aquele espaço do maintenance workman diretamente ou elas vão primeiro parar dentro do shared buffer e depois é feito algum processamento eu te confesso que eu tenho essa dúvida ótima pergunta eu digo isso porque eu sei como funciona mas eu nunca parei pra pensar respondendo essa pergunta então tive que pensar um minuto aqui pra responder tudo acontece na shared buffer primeiro porque os outros processos tem que conhecer que aquela informação está sendo alterada na shared buffer pensa assim você é o processo auto vacuum limpando a tupla mas eu tenho um outro processo acessando aquela página também que eu preciso daquela informação eu posso ou não alterar aquela tupla e isso se dá através da shared buffer a maintenance workman ela existe pra outra finalidade que é por exemplo se precisar alterar a estrutura de um índice porque o índice é aquela árvore se eu preciso reordenar aquela árvore aquela maintenance workman ela está sendo usada ali pra recalibrar o seu índice de forma ordenada mas primeiro aquela página teve que ser trazida pra shared memory e isso vai reciclando a shared memory vai ciclando ali pra cada necessidade obrigado obrigado pergunta? can I ask in English and you can reply back yes of course so let's say you have a process and you have have it used one gig memory how would you distinguish which ones are shared memory accesses versus the own process memory ok so vou tentar responder em português sim ele fez a pergunta assim como eu distinto como faço a distinção entre a nossa memória compartilhada e cada processo que está sendo usado para as outras coisas também ali o que está acontecendo é que cada processo ele tem algo chamado contexto de memória também onde o contexto de memória está sendo usado para fazer várias coisas por exemplo fazer o cache do plano de execução isso para cada back-end ele também está sendo usado para o catálogo o cache do catálogo ele vai também estar sendo feito ali e depois a shared memory ela é absoluta para a instância toda e ela existe ali para todos os processos se você tem um back-end usando um giga não necessariamente ele aquilo é acesso da shared memory a shared memory é uma outra parte de memória alocada de outra forma com um comando chamado mmap que aquilo é alocado globalmente enquanto que o que está dentro da engine o que está dentro do back-end ali eles são alocados de outra forma e aquele um giga não diz respeito ao acesso ao shared buffer diz respeito apenas a tudo que você precisou dentro daquele processo para fazer a query ser processada pode ser catálogo cache de catálogo plano de execução sendo cacheado work main depois a gente pode ver em mais detalhe o que tipo do que você está perguntando ali porque pode ser VSS RSS preciso entender melhor o tipo de accounting que você está falando mas a gente pode ver em detalhe porque é interessante talvez eu não saiba exatamente então eu quero dar uma olhada em mais detalhe tá obrigado mais perguntas ok sem mais perguntas muito obrigado pessoal obrigado mesmo obrigado tchau tchau tchau